Muitas pessoas estão ganhando milhares de reais de graça em criptomoedas que estão sendo lançadas agora. São os chamados airdrops. Nesse vídeo eu vou te explicar da onde que vem o dinheiro de um airdrop e como que você pode ganhar os seus. Meu nome é Felipe Santana, eu sou cofundador da Paradigma e hoje eu vou tentar te explicar da onde que vem o dinheiro que as pessoas ganham nos airdrops. Airdrop é um termo em inglês que significa caindo do céu. E é usado para definir um evento de lançamento de uma criptomoeda nova, no qual as moedas novas não são vendidas para quem quiser especular sobre elas, mas sim dadas praticamente de graça para um conjunto de pessoas. Como assim dadas de graça? Funciona da seguinte maneira. Primeiro, um time de empreendedores constrói um produto, que normalmente é um aplicativo envolvendo criptomoedas. Esse time coloca esse produto no mercado e vai melhorando ele ao longo do tempo. Pessoas que estão no mercado de criptoativos, como eu, começam a usar esse produto. E aí, quando esse produto atingiu maturidade e tem tração, o time por trás desse produto está afim de lançar um token para ganhar liquidez. Esse time vai lá, lança essa criptomoeda e olha para todos os usuários que já usaram este produto no passado. E distribui essa criptomoeda para um subconjunto desses usuários. Então é como se você fosse pago em criptomoedas novas por testar produtos emergentes em cripto. Um parênteses para fazer uma analogia. Você já deve ter ouvido uma história parecida com essa. O Uber está dando R$10 para quem indicar o aplicativo para algum amigo. Aí você ficou sabendo de um cara que foi lá, criou trocentos e-mails diferentes, criou milhões de cupons do Uber de indicação e ganhou milhares de reais indicando a si mesmo e fazendo cadastros dentro do Uber. No mundo dos airdrops acontece uma dinâmica parecida. Porque a partir do momento que as pessoas viram que dava para ganhar dinheiro com isso, elas não se satisfazem em ganhar uma só vez. Elas criam várias contas de criptomoeda, no caso, e caçam esses airdrops, tirando deles uma fonte alternativa de renda. Mas da onde que vem o dinheiro de um airdrop? Como é possível que um time de empreendedores crie uma criptomoeda, que não custa nada para ser feita, dê-la para mim e a minha conta bancária engorde no fim do dia? Pois bem, é óbvio que o dinheiro não é criado do nada. Eu vou tentar te explicar fazendo uma comparação com o mundo da Web2, das empresas tradicionais, antes de cripto. Um negócio na Web2 que precisa crescer rápido costuma ir atrás de investimentos. E esses investimentos normalmente vêm de capitalistas de risco, que a gente pode chamar de VC, usando a sigla em inglês. Com esse dinheiro, os negócios estão aptos para investir em crescimento. E boa parte desse investimento se dá na forma da aquisição de clientes. Ou seja, a parte da grana que veio dos investidores é distribuída para canais de mídia. E aí a gente está falando desde TV Globo, por exemplo, no caso de grandes anunciantes, até anúncios no Facebook ou no Twitter, no caso de pequenas empresas. Esses canais de mídia, com seus anúncios ou conteúdos, impactam pessoas reais, das quais no fim do dia algumas vão se tornar usuárias do negócio, que vai crescer com esse investimento. É assim que funciona na Web2. Na Web3 é um pouquinho diferente. A gente também tem aqui negócios e também tem investidores de risco, os VCs que financiam esses negócios. Acontece que aqui, em vez de despejar esse dinheiro dos investidores de risco nas mãos do Facebook, da TV Globo ou de outros canais de mídia, estes negócios despejam o dinheiro direto na mão das pessoas que são seus usuários finais. Então, em vez de boa parte desse investimento em crescimento ficar na mão desses canais de mídia, desses intermediários, esse dinheiro vai, na maioria, para a mão dos consumidores finais desse produto, dos usuários finais desse negócio. Mas, espera aí, significa que pegam os dólares dos investidores e dão direto para as pessoas? Não, não é bem assim. Tem um pouquinho de engenharia financeira no meio do caminho. Funciona mais ou menos dessa maneira. O dinheiro dos investidores vem para o negócio, para a empresa, no caso. Essa empresa, o negócio, cria um token, que eu vou representar aqui como essa bolota, como esse T dentro de uma bolota. E unidades deste token é que são dadas para essas pessoas. Você pode se perguntar, mas espera aí, se não custa nada para produzir esse token, ele não vai valer nada, correto? E a resposta é não. Ele vai valer alguma coisa. Porque em cripto sempre tem alguém disposto a pagar alguma coisa por alguma moeda qualquer. Mas a verdadeira manha desse esquema, a cereja do bolo, está no arranjo que essas empresas, negócios, aplicativos ou protocolos fazem com um tipo de participante do mercado que a gente chama de market makers. Então, dentro da oferta deste token que recém foi criado, desta nova criptomoeda, que vai ser airdropada, dada de presente para os usuários deste produto, uma parte da oferta dessa moeda é reservada e dada para estes market makers. E os market makers são entidades sofisticadas, cheias da grana e da tecnologia, que ficam colocando ordens de compra e de venda no mercado de forma a dar liquidez para as pessoas que estão negociando um determinado token. Então, o arranjo comum que se faz em cripto, quando uma criptomoeda nova está sendo lançada na forma de um airdrop, consiste em você separar parte da oferta do token para dar para os usuários finais que você quer recompensar por ter usado o seu aplicativo antes dele ter uma moeda e outra parte da oferta deste token você dá para market makers junto a uma opção de compra deste token, o que no mundo das finanças a gente chama de uma call, uma opção de compra, um instrumento financeiro que dá para estes market makers o direito de comprar mais deste token no futuro a um preço pré-determinado. E qual que é a lógica aqui? Primeiro, você deu um adiantamento para estes market makers, você pagou eles com o seu token para eles prestarem o serviço de prover liquidez para o seu token no mercado. Então, é improvável que esta criptomoeda, quando começar a ser negociada, especulada, despenque até zero, porque tem participantes institucionais do mercado aqui, sofisticados, provendo liquidez para ela, comprando e vendendo. E além do dinheiro que estes caras já ganharam, eles ainda têm uma opção de comprar este token no futuro, ou seja, eles têm um incentivo velado para que este token esteja acima deste preço no futuro, acima do preço no qual eles podem exercer esta opção de compra lá na frente. Então, estes caras aqui, eles têm um incentivo para que o preço desta criptomoeda nova não despenquem por conta desta opção de compra que eles ganharam como parte deste acordo padrão, e eles vão fazer o que for possível para que este token não vá a zero, simplesmente porque eles estão interessados em ganhar mais dinheiro, não por altruísmo, porque eles gostam da moeda, ou outra razão, é por uma razão de alinhamento de incentivos financeira. Então, o resumo da história é, quando um airdrop acontece, o dinheiro não veio do nada. Na verdade, é o dinheiro dos investidores, que foi transmutado financeiramente com um bocadinho de engenharia e criatividade financeira, e que está sendo canalizado para os usuários finais de um negócio, um aplicativo, um produto, ou um protocolo em cripto, sem ser comido, em boa parte, pelos intermediários, que no caso da Web2, aqui nessa comparação que eu fiz, seriam canais de mídia, plataformas de redes sociais, e por aí vai. Deu para entender esse arranjo? Ou ainda está complicado para você? Se ficou alguma dúvida, deixe ela aqui embaixo nos comentários. Se você gostou da explicação, não se esquece de deixar um like, não custa nada, tapa no polegarzinho aqui embaixo. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, está perdendo tempo. Ativa o sininho, se inscreve, que vai vir muito mais conteúdo como esse para você. Até a próxima!